Vamos dar asa a nossa imaginação? Vamos criar juntos? Olá, minhas criativas e minhas criativas! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um dia bem diferente aqui no nosso canal. Vocês vão me acompanhar um dia no shopping. Espero que vocês gostem! Pelo tamanho, vocês já devem imaginar aonde eu estou. A gente vai dar uma voltinha pelo shopping e depois a gente vai subir para a praça de alimentação para comer alguma coisa. Aí, quando a gente subir, eu volto com vocês. Gente, estou subindo agora para comer alguma coisa. Olha, o shopping é muito grande, pessoal. É enorme. A gente vai subir agora. Olha o tamanho do shopping, gente. Isso aqui é um parquinho. E lá de cima eu vou conseguir filmar para vocês como é que ele é enorme. Gente, olha só o tamanho deste shopping, gente. É enorme! É gigante esse shopping, pessoal. Olha, gente, eu vou comer, vou pedir uma coisa e quando eu voltar com o meu prato, eu volto com vocês. Mandando bem, Isa! Está mandando bem! Pessoal, já estou aqui para a minha segunda refeição. E olha só como é que ela está bonita. E o cheiro está muito bom. Agora não deu o horário ainda da gente ir ver o filme, mas a gente vai descer para dar umas olhadas em algumas roupas, né? Porque mulher adora se vestir bem, né? Então a gente vai descer para ver algumas roupinhas e tudo mais. Agora a gente vai ficar andando por aqui até dar o horário do filme. O cinema daqui é muito, tipo, muito lindo mesmo. Quando eu estiver voltando lá para cima, para o cinema, quando a gente estiver entrando, eu volto com vocês, tá? Oi! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Criativos e criativas do filme foi muito legal Eu amo ali de paixão O Mário e o Luigi, eles são encanadores E eles vão tentar o seu nome Então, meus criativos e criativas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do fundo de coração de vocês E comentem aí depois nos comentários Pra eu saber o que vocês gostariam, o que eu fizesse E se vocês chegaram até aqui Foi porque vocês foram meus criativos mesmo de verdade, viu? Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Compartilha, se inscreva, ativa o sininho Que é muito importante pra gente Porque a gente vai saber que vocês estão gostando Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Então, meus criativos e minhas criativas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De uma coisa Tchau 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 Tchau